Puto que veio do gueto pra city, entra, explica como é que se faz e senta, mostra-nos cotas nova vibe, misturas incríveis numa nice, apanhei a pata dos niggas, muitos deles causam intrigas, foi assim que juntei o meu puto Kelson, fizemos a dupla, dor de cabeça que gripa, estripa, surra nos niggas, meta esses niggas no lugar, dor de cabeça vai entrar, meta esses niggas no lugar, dor de cabeça vai entrar. Upan, 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 U Cê pede bem, cuidado esse beat, me quebro uma preta, uma branca, tá tipo e se acebra, uma levou do pago, agora tá panha lepa, então três somas, uma rabuda, diz quebra, quebra. Quebro com o duro do gueto, o bambeco que toca, no tio, na brisa, no neto, na via, que zoca, nós tamo a 300, e o filho mais velho não briga com o feto. Então? Então? Não te falei que bomba, tá bom. Então? Não te falei que bomba, tá bom. Não te falei que bomba, tá bom.